Olá, Fagundes. Vamos falar sobre previsão do tempo, porque ontem à noite e à madrugada, e ainda hoje pela manhã, teve muita chuva e muita trovoada. Pois é, Ricardo. E a gente teve muitos registros dos telespectadores. Eu adoro a participação de você que está aí em casa, mostrando como é que está o céu. Aí foi Luzia Teles, produtora aqui da TV Atalaia, que mandou o vídeo pra gente desses raios e trovões na madrugada. Hoje de manhã continuaram, mas a tarde já deve diminuir, não deve acontecer mais, segundo a previsão e também o sistema meteorológico de Sergipe, que a gente está acompanhando essa mudança aí do tempo. Essa imagem é em Gararu, linda imagem, por sinal, lá do arco-íris ao longe aí no horizonte, encaminhada aí, foto encaminhada pelo telespectador lá no sertão daqui de Sergipe. Linda imagem, viu? Vamos para a próxima imagem que a gente tem vídeo em chuva em Nossa Senhora do Socorro também. Olha só, eita, acordar e para quem está aí em casa escutar a chuva, foi muito bom. É essa chuva que atingiu principalmente a região da Grande Aracaju, muita chuva, inclusive um volume, mas é uma chuva contínua que deve acontecer aí nos próximos dias, essa instabilidade. Agora eu quero chamar a atenção para essa situação aí no município de Itabaiana. Lá em Itabaiana, a Deilza, a secretária de obras do município, me explicou o que aconteceu aí no município. Claro, a chuva ajudou bastante, lá na Grécia choveu muito desde a madrugada, e aí estava acontecendo uma obra, fazendo aí uma obra de infraestrutura para ligar dois canais entre duas ruas. Então, com o restante de obra e da empresa que deixou todo esse material, infelizmente, eles terão que fazer toda a limpeza aí. Isso é um problema antigo nessa rua aí no município de Itabaiana, viu? Ricardo, a gente teve informações junto com a secretária de obras, ela nos atendeu, está trabalhando bastante lá no município. Essa foi uma ocorrência pontual lá no município, e ela passou as informações aí dessa rua que, daqui para terça ou quarta-feira, a empresa garantiu que vai terminar a obra e, possivelmente, as pessoas não vão conviver com esse problema. Garantiu também que ia passar o asfalto aí nessa rua lá no município de Itabaiana. A gente vai aguardar, mas realmente chamou a atenção, viu? E aí, o vídeo do Arthur, feito aqui também da chuva na manhã de hoje, aqui na capital sergipana. E é isso, a informação é que há uma instabilidade nesses próximos dias. A gente falou aqui na previsão do tempo, aqui no Balanço Geral, sobre essa chuva que está acontecendo aí, então, em todo o estado de Sergipe hoje. Mas, olha, em Japaratuba, no Baixo São Francisco, o volume foi ainda maior. E a gente tem a participação de um telespectador também. Vamos acompanhar a Stephanie. Meu Deus, nós estamos aqui aflitos, pedindo às autoridades competentes, que tenham a misericórdia do conjunto Maria Magdalena, que a casa vai cair. O pessoal já está tudo no meio da rua, minha gente. Socorro, socorro a esse pessoal. Ô, louvo! Ô, meu irmão, sai daí, meu irmão. Você sai daí, você. Ô, louvo, sai daí. Hoje dá chuva forte na noite de ontem, viu aí? Ela mostrou a imagem da chuva durante a noite e, na manhã, a chuva continuou e continua aí, o tempo bem encoberto, o céu em todo o estado e como ficou aí. Realmente traz alguns transtornos para alguns municípios onde não é essa infraestrutura, mas, para quem está lá no sertão, agradece muito e fica feliz com essa chuva, viu, Ricardo? E ela deve continuar. Amanhã já deve diminuir em boa parte do estado de Sergipe. Aqui a faixa litorânea à tarde já vai ter um sol entre nuvens. Isso é a mudança de estação, como a gente falou mesmo, do verão para o outono. Estamos ainda em uma fase de transição, já estamos no outono, mas com as temperaturas já diminuindo. Você percebeu que as temperaturas já diminuíram um pouco, Ricardo? Sim, eu percebi muito, graças a Deus. Estava um calorão tremendo. A gente aproveita isso daí, porque esse é o momento em que as barragens devem encher, né, os poços, os rios, as nascentes, para evitar a falta d'água. Porque você falou de falta d'água há pouco, aí o pessoal de Carira, aqui está sem água, Carira já há um tempão, pinhão, aqui está sem água. Aí veio o pessoal de Nossa Senhora da Glória, aqui a água chegou, mas está parecendo suco de higiene e papo. Depois passa essas informações para o pessoal da Companhia de Saneamento, que a gente sabe que está trabalhando bastante para não deixar ninguém sem água nesse período. Mas a gente tem que levar a informação até para orientar o trabalho do pessoal da Companhia de Saneamento. É isso, Samara? Com certeza, Ricardo. A gente está aqui para prestar informação e serviço para quem está aí do outro lado, em casa, para evitar essa contaminação do coronavírus, viu? E as trovoadas, Samara? Porque hoje minha cachorrinha ficou com medo, algumas pessoas ficaram com medo. Teve muita trovoada hoje pela manhã. Elas vão continuar? Foi, a gente mostrou aí algumas imagens, elas não continuam hoje mais, segundo a previsão, tá? Então, você que tem medo das trovoadas e os animais que sofrem também com essa zoada, hoje à tarde já diminui bastante. Mas aqui na capital, hoje de manhã, ainda teve aí as trovoadas. São as massas de ar quente, massas de ar frio, essa transição aí, tudo perfeito para essa junção aí de condições climáticas nessa mudança de estação mesmo, viu, Ricardo? Faz parte do período, né? Faz parte do período, o sistema meteorológico informa, inclusive, que faz parte desse período, essa instabilidade aí climática e raios e trovões também. Você tem medo de trovoada, Samara? Eu não, eu gosto de todos os fenômenos da natureza, viu? Sério mesmo. Obrigado. Você em casa, você que está assistindo a gente, tem medo de trovoada, de trovões, de relógio?